Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Samuk SD Oi família, eu vou mostrar pra vocês como está sendo o meu dia a dia Infelizmente não aconteceu uma coisa muito boa O Davizinho, meu filho, ele precisou de ser hospitalizado Ele foi internado por conta que ele tem broncolite Mas graças a Deus ele está melhorando Hoje já faz, hoje está fazendo 5 dias que ele está internado Daqui a 2 dias eles voltam pra casa Volta o Davi com a Gabriela, minha esposa Aí graças a Deus vai tudo voltar à normalidade Estou eu e a Sofia Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu estou me virando aqui Estou sozinho com ela e está dando tudo certo, graças a Deus Foi mais corrido pra trás que eu tive que arrumar a Sofia pra escola Levar a Sofia pra escola, tive que fazer várias coisas Tive que estar indo na Santa Casa pra levar as coisas que eles estavam precisando Então foi bem corrido e eu não consegui gravar Mas aí hoje eu vou gravar o dia todo aí pra vocês verem Pra vocês acompanharem com a gente como está sendo o meu dia E eu espero que vocês gostem e acompanhem comigo esse vídeo aí até o final Tamo junto família Bom gente, pra vocês verem aí A minha casa está uma bagunça Está bem bagunçado mesmo Porque só eu e a Sofia, né Aí a gente... Pô, está bagunçando mesmo Na verdade só eu, né A Sofia é criança Ela não tem nada a ver Então gente, ó Estou mostrando tudo a verdadeira realidade Como é, tá? Não vou esconder nada de vocês Ó, está tudo bagunçado Está bem bagunçado mesmo Aí aqui gente Está o quartinho das crianças Ó, a roupa que eu recolhi do varal Eu lavei roupa ontem Recolhi, está aí pra guardar Brinquedo pra organizar Está tudo bem bagunçado Agora eu vou lá no outro quarto Minha filha está dormindo ainda Aí gente, pra vocês verem, ó A Sofia ainda está dormindo Tem bastante brinquedo pro chão Mais roupas ali que eu recolhi ontem Pra guardar Minha princesinha dormindo Tudo jogado, está vendo? Aí hoje eu vou organizar a casa, família Eu espero que vocês gostem desse vlog aí, tá gente? Tá bom, gente? Fiquem comigo aí até o final Então família, bora começar, né Vou começar pelo mais básico De tudo que está muito desorganizado Vou começar por essas nossas aqui Vambora Tchau! 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 Bom família, já acabei de lavar as louças Graças a Deus tá tudo lavadinho Minha filha Tudo lavadinho A minha filha já acordou Graças a Deus, ela tá bem, tá com saúde A gente agradece a Deus por mais um dia de vida Ela já tomou café Já dei o cafezinho dela Vou mostrar aqui pra vocês Que ela acabou de comer Ela comeu um danoninho com biscoito Já dei café pra ela já Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar em outro cômodo Vou pegar no... A louça já tá lavada Agora eu vou pegar pra lavar o... Agora eu vou pegar pra arrumar o quarto O quarto nosso tá muito bagunçado Bom família, vamos ver se a gente pega pra organizar essa bagunça aqui Até a mochila de escola da Sofia tem aí Mochila que eu levo as roupas lá pra Santa Casa Olha como é que tá zoado A minha princesa Dá oi filha pro pessoal Oi Fala, tudo bem? Tudo bem Ah, isso aí Agora eu vou terminar de arrumar a casa Arrumar essa bagunça aí Porque tá complicado Eu subi no meu pé, papai Você subiu no meu pé, minha filha? Aham Eu subi no meu pé Eu subi no meu pé Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal